Se puderem, que tiver lugar disponível, que sentem até, é bom desobstruir os corredores para questões de segurança. Vamos procurar sentar todo mundo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade aqui presente no plenário, quem nos acompanha em casa, através do canal 16, TV Câmara, nas redes sociais, aplicativos, as assessorias aqui presentes, os servidores públicos que nos acompanham, o pessoal intérprete de Libras, que há 49 horas e 4 minutos está trabalhando na nossa equipe. Eu quero me dirigir a esse momento histórico na cidade de Caxias do Sul, segunda maior cidade do estado do Rio Grande. É um momento histórico. Quero me dirigir aos caxienses, como meu vô de 90 anos e minha mãe, que está aqui presente a tempo, passaram parte dessas 40 e poucas horas, e pessoas que adotaram essa cidade para viver, para escolher, para constituir uma família. Como meu pai, que abandonou lá na sua juventude, os seus 15 a 6 anos, lá de Santana do Livramento, e veio constituir uma família que também está aqui presente. Então, em nome desses cidadãos que vieram para a nossa cidade para estudar, para trabalhar, e para morar e constituir uma família, é a eles que eu voto. Procuradora, isso foi uma verdadeira prova de resistência. Vocês tentaram matar a gente no cansaço, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu estou há três anos vindo aqui nessa tribuna denunciar os desmandos do prefeito Daniel Guerra. Eu estou há três anos sendo um chato que muitos vereadores, às vezes, não me suportam, de tantas vezes que eu trago um assunto repetidamente, e venho aqui, mostro e comprovo, através de pedidos de informações e dados, o caos que está na nossa cidade de Caxias do Sul. Quero dizer que passa um filme na minha cabeça nesse momento. Aqui eu vejo o semblante das pessoas, agonia, angústia, pessoas que madrugaram aqui conosco, se revezando, pessoas essas que votaram no prefeito Daniel Guerra, ex-prefeito daqui a pouco, Daniel Guerra, confiaram no seu voto. Por exemplo, aqui tem o pessoal do postão. Quando eu iniciei a ida lá no postão, esse pessoal me vaiava e não me deixava entrar. Eu dizia, vai chegar a hora de vocês, e chegou. Aliás, eu fui vaiado na minha posse de vereador dia 1º de janeiro de 2016. Muitas dessas pessoas hoje me aplaudem e disseram que querem votar e fazer campanha para mim, porque viram que o tempo é o senhor da razão. Eu quero dizer, vereador Ediala e Friço, eu não entendo nada do jurídico, dessa questão jurídica como senhor advogado, vereador Paulo Périco, mas eu entendo o dia a dia da população que precisa, vereador Friço, o senhor falou, marcar data e hora. Eu tenho na minha memória muitas datas e horas de pessoas que me ligavam de madrugada e eu saía para ir lá na UPA e não eram atendidos, ficavam 12, 13 horas, ficam 12, 13 horas. Eu voto por todos esses arrependidos, iludidos pelas promessas enganadoras e demagógicas do verdadeiro estelionato eleitoral praticado pelo senhor Daniel Guerra, que se autodenominou gestor, mas não passa de um rascunho, de um projeto mal elaborado de prefeito. E aqui eu cito algumas promessas ou golpes, como ele mesmo diz que nós estamos dando golpe, ou golpes que ele deu no seu eleitor. Como ele dizia que o dinheiro não era problema, o que faltava era gestão, mas que gestão, a digestão, que haveria escolas verticais, com certo das atuais e seria zerada a falta de vagas para a educação infantil. Hoje nós temos mais de 5 mil crianças aguardando vagas na educação infantil e os pais não podem trabalhar porque têm que ficar cuidando das crianças. Nós temos escolas interditadas como a Escola de Educação Infantil, lá de Forqueta, porque não tem reforma. Nós tivemos, vereador Velocino Eze, sete escolas fechadas, e aqui eu falo em nome do PDT, o Partido de Brizola, como a Escola Brizoleta, que foi fechada lá em Galópolis. Sete escolas foram fechadas, nenhuma escola vertical construída. Que as pessoas seriam contratadas apenas por currículo e não por parentescos ou amizades. O que mais nós vimos nessa administração foi compadril, compadre, comadre, afilhados, casais. Que o novo postão seria aberto em seis meses, mas se passaram mais de um ano e as pessoas agonizam, como agonizaram para abrir, que era para ser aberto no dia 1º de janeiro de 2017. Foi aberto quase um ano depois a UPA da Zona Norte. Outra promessa é que seriam zeradas filas para consultas, especialistas e cirurgias na rede pública da saúde. Nós amargamos o triste índice de 40 mil pessoas aguardando consultas, a primeira consulta em alguma especialidade. 6 mil pessoas aguardando cirurgias eletivas. Nós temos 8 mil pessoas esperando exames. Tem pessoas que dá tempo de morrer e ressuscitar e ainda não conseguiu nem a consulta com o especialista, porque não tem atendimento no CES. Nós temos um hospital geral, que o prefeito deu um calote no hospital geral de 4 milhões, depois, 130 leis poderiam ser funcionando para a população, e ele deu um calote e não repassou o dinheiro para o hospital geral. E o próximo prefeito tem que estar comprometido em garantir, vereador Flávio Cassino, o senhor que assumirá por esse período, e se for o futuro prefeito, for eleito, tenha que ter esse compromisso de terminar as obras do hospital geral. Garantir aquele acordo que tinha na gestão passada. Outra, que haveriam soluções para otimizar e ampliar o trabalho da guarda municipal. O secretário, hoje o senhor está aqui presente, mas a sua equipe, quando eu digo que faltou comando, o senhor virou as costas para a guarda municipal, que eles estão aqui presentes. O senhor nunca sentou com os seus subordinados. A guarda municipal desassistida, as nossas praças e parques desassistidos. Olha para eles, secretários! Olha para eles! O fim do policiamento comunitário. Nós não temos mais segurança na nossa cidade. Só um instantinho, vereador Rafael, não vamos perder o controle, pessoal. Vamos manter um pouquinho de equilíbrio, que é bom. Eu voto, presidente, pelos excluídos das instituições sociais que nos governos anteriores tinham vez e voz, como a PAE, que foi cortada a fisioterapia e a fonoaudiologia, e neste ano as crianças ficaram sem estudar no primeiro semestre, porque o prefeito negou, negou, mas enquanto isso ia para o Nordeste fazer turismo na praia, gastar dinheiro. O tempo está parado, o tempo do vereador. Voto pelas crianças do Ellen Keller, que se não fosse uma denúncia que eu fiz aqui na tribuna, ia ser fechada a escola, mas a diretora foi retalhada e foi exonerada do cargo. Voto pelas crianças da PADEV, voto pelos do INAVE, voto pelas senhoras do Clube de Mães, procuradora, que se humilharam, ficaram lá na escadaria para ser recebida pelo prefeito. Fechou os clubes de mães. Eu voto pelas pessoas, as artesãs, que tinham no hall de entrada da prefeitura a sua exposição e o prefeito cortou, disse que ali não era camelô para elas exporem, mas sempre tiveram em todas as administrações. Eu voto por aqueles que têm muitos méritos pelas ações sociais que desempenharam de formas desinteressadas e com foco nos mais necessitados, sem nenhum interesse, sem nenhum jeitinho, mas valorizaram sempre o bem comum. Eu voto pelos pobres, procuradora, que tinham num prato de alimento nos restaurantes comunitários que o prefeito fechou e essas pessoas não teriam de se alimentar. Eu voto por aqueles moradores de rua que tiveram seus dois albergues fechados e têm que dormir no relento. Eu voto por todos os perseguidos, por esse prefeito que viu em tudo motivo de vingança e de necessidade de autoafirmação de imagem. Vereador Bressan, o seu pai que está em coma nesse momento e não sabe o que o senhor está votando, o seu pai foi um dos perseguidos lá nas bochas, tirou o direito das pessoas jogarem bochas na festa da uva e está fechado até hoje. Eu voto pelos médicos, aqui representados pelo doutor Gilnei e a doutora Veridiana, que muitos deles estão em depressão. Eu voto pelo Gilberto, em nome de toda a categoria dos enfermeiros auxiliares de enfermagem. E todos os profissionais da saúde, prejudicados quando o prefeito buscou interseirizações mal explicadas, descomprometidas e distantes das necessidades do nosso povo. Eu voto Isadora, Stephanie, Paloma, Aline, Paula e as demais professoras da educação infantil que tiveram reduções drásticas em seus salários e condições de trabalhos precarizadas. Essas professoras que ficaram roucas, batendo panela, fazendo apitaço, acamparam em frente à prefeitura e o prefeito reduziu mil reais do salário delas. Eu voto, Cecília, pelos artistas que ficaram amíngua com o fim do incentivo à cultura. Eu voto pelos esportistas que ficaram órfãos de apoio público com o fim do Fiesport e, assim mesmo, foram qualificados de imundícia, a qual eu tive orgulho de prestar serviço comunitário por ter sido processado por uma pessoa que desqualifica o esporte em Caxias do Sul. E se precisar fazer mais serviço comunitário, eu farei. Se precisar trabalhar pela comunidade, isso eu faço desde a minha adolescência. Eu voto em tijolinho por tijolinho a gente constrói nossa cidade. Aplausos. Eu voto por toda a imprensa que está aqui presente, desde o início da votação se revezando, as rádios, as TVs, que aqui o prefeito, quando era vereador, puxava o saco de vocês, puxava o saco de nome por nome de vocês. Quando se elegeu prefeito, virou as costas e queria 11 milhões de reais para fazer um café no gabinete, para fazer um cafezinho só com os seus e patrocinar a página da prefeitura. E aí, queria implementar um AI-5 aqui na nossa cidade. Mas parabéns por vocês mostrarem os desmandos deste prefeito. Voto pelos donos das bancas de jornais e revistas atacadas. Até de retroscravadeira. Aqui representado pelo meu amigo Melo, lá da banca do São Pelegrino, representando os proprietários das bancas, que eu tenho certeza que o próximo prefeito vai devolver para vocês. Eu voto pelos freios capuchinhos, que aceitaram resignados o impedimento de exercer sua fé e ajudar pessoas com a bênção na Praça Dante Alighieri, que acabou sendo vetada. Um prefeito que virou as costas até para quem lhe deu as bênçãos. Eu voto pelo direito sagrado da manifestação, Jair e Sandro, da Parada Livre, que eu fiz a homenagem do Dia dos Direitos Humanos para vocês, que foi cerceada, discriminada e humilhada por essa administração que teve que buscar o aval da justiça. Voto pelos irmãos da Umbanda Saúde Medeiros, que convivem em harmonia com outras religiões, mas foram desalojados sem dó nem piedade do reino dos orixás, onde faziam suas oferendas. E aqui, presidente, é um compromisso que tem que ter devolver para os religiosos afro-brasileiros, afro-africanos, esse espaço. Eu voto Valdir Walter. Eu que fui presidente de bairro com meus 17 anos de diretor da UAB, voto pelo meu amigo Doutor da Rosa Maciel, que não está aqui conosco, que foi presidente da UAB, que foi perseguida, enquadrada, escanteada e por todas as associações de moradores que tiveram suas sedes destruídas, destruídas por patrola, como lá no desvio Risso, onde crianças estavam brincando, fazendo atividades e a guarda municipal, a mando do secretário, foi lá e tirou as crianças. E era para ter uma UBS e hoje a gente só vê em Túlios. Ou aquelas outras, outros centros comunitários que estão fechados, sem nenhuma atividade. Eu voto, vereador Renato Nunes, em solidariedade a todas as pessoas que tiveram seus sonhos destruídos por esse prefeito. E eu me dirijo nesse momento, para todos os momentos que nós tivemos aqui, talvez de um debate mais acirrado, talvez o senhor não esteja aqui nas próximas sessões, mas nós tivemos um debate acirrado. Eu quero pedir publicamente desculpa para o senhor, vereador Renato Nunes. Eu sei que o senhor está no seu gabinete me assistindo nesse momento. Pedir desculpa, porque o senhor representa a sua fala aqui, a verdadeira lenda do sapo e do escorpião. O sapo, aquele que oferece carona para o escorpião, e ele diz, não, para atravessar o lago, eu não vou te picar. Mas daí ele dá carona na boa confiança, quando chega do outro lado, o escorpião pica. Sabe por quê? E ele morre o sapo afogado. Quantas pessoas que deram lealdade para o prefeito Daniel Guerra e ganharam em troca a traição. Eu voto em solidariedade a todas essas pessoas, vereador Renato Nunes, inclusive o senhor. Eu voto pela tentativa de não continuidade e tentativa de destruição de instituições importantes para os caxienses, como a Codeca, o IPAM e Festa da Uva, entre outras. Voto por todas as pessoas que foram colocadas, seu marciano, em listas negras e passaram por corretivos, vendo suas comunidades sendo prejudicadas. Eu voto pelos corajosos que combateram os desmandos, inclusive a minha mãe, Vera Reck, que desmentiu publicamente as mentiras do prefeito Daniel Guerra na abertura da UBS do Cristo Redentor, que estava pronta há um ano e meio e fechada. Eu me orgulho de ter uma mãe como tu, minha mãe. Eu voto também por mim, que foi prejudicado, que muita energia que eu dispendi fiscalizando e usando o tempo da tribuna, a gente podia usar para parabenizar a prefeitura. Por último, voto isento por relatório da comissão processante, democrático, voto pelos servidores, o teu assessor, João Ues, que não dormiu, voto pelo nosso jurídico, pela Fabrício Carelli, pela Grégora Fortuna e os demais servidores. Moradores da minha cidade, não dá mais para suportar. Caxias do Sul e seu povo merecem voltar a ter paz. Então, para Caxias do Sul, eu voto sim! Fora a guerra! Fora a guerra! Fora a guerra! Fora a guerra! Fora a guerra!